Olá Black School, treino real dos atletas Caveira. Hoje nós temos aqui treinador contra treinador. O César acabou de ganhar o Campeonato Brasileiro como atleta, mas ele trabalha como personal trainer. O Fernando já, velho conhecido do nosso canal, não é? O Fernando vai mostrar hoje o que ele mostra pouco no canal, que é o lado de praticante e atleta dele. Então o César vai ser o treinador do Fernando hoje. Treinador, treinador, treinador. Quem vocês combinaram? O que vai ser aqui no Gerson Doria? Então, hoje a gente vai fazer um treinador de peito junto com o Deutorent. Peito e homem. Porque ele é igual a mim, ele tem uma deficiência, uma dificuldade na verdade. No superior. Então a gente vai aproveitar o fluxo sanguíneo aqui do treinador. Maravilha, maravilha. Então vambora. Antes de modificar o seu treino, pergunte sempre ao professor. Valeu. Sente. Percebe-se que o Fê, como treinador também, é igual a mim, ele prioriza a técnica. Então o que ele está usando aqui quando ele está subindo? Ele está apertando o peito, né? Não está usando o braço, o tríceps, nada. Cotoveiro mais para baixo, o ombro mais para baixo. E a primeira série de qualquer treino, cara, é para você sinalizar o que você vai fazer, né? Entendeu? Muito bom, Fê. Sobe e tenta apertar mais. Estender mais o braço. Para aproximar mais. Aí, aproxima mais. Muito bom. Perfeito. Faz o máximo que você conseguir com essa carga, tá? Boa, Fê. Estender mais o que dá, hein? Vem, 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 vem. Isso. Vem, vem, vem. Boa. Vem. O máximo que dá. O máximo que dá. Boa, Fê. Ótimo. E aí, a gente vai combinar ele com elevação frontal, pegada neutra. Porque, ó, deixa eu treinar no peito e a gente vai aproveitar o fluxo sanguíneo aqui. Ok? Estende mais seu cotovelo, Fê. Só usa aqui, ó. Isso. Aproxima mais. Fecha mesmo. Aí. E como ele acabou de fazer o exercício de peito para a parte superior, nesse movimento, a gente ainda, ó, continua dando estímulo aqui, ó, na parte superior do peito. O legal dessa, de começar a primeira série sempre mais live, é a vantagem disso aqui Essa é a articulação, preparar a musculatura alta com esse aumento do fluxo sanguíneo para a hora que você for para as cargas mais pesadas. Então, essas séries preparatórias têm que ser sempre feitas no começo do treino com esse intuito. Preparar a articulação, melhorar o fluxo sanguíneo para depois você, se você for treinar com cargas mais elevadas, você diminuir o risco de lesão. Vai mesmo? Vai. Vamos. Sinalizou. Vem. Oh. Três. Só encostando. Três. Só encostando. Vem. Só encostando. Vem. Cinco. Isso. Espreme mesmo. Estende os cotovelo. Vamos. Vai mais duas. Vem. Mais uma. Vem. Muito bom. Caixa lá atrás, peito estufado, pensou. Vem. Isso. Senta o cotovelo, pensa no ombro. Vai. Vem. 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 Mais uma que dá. Muito bom. Primeiro exercício, acabei trabalhando, lógico, com uma carga baixa do que eu estou acostumado a trabalhar. Quando acabo fazendo o fly inclinado, eu não associo ele com outro exercício, então eu acabo tendo um pouco mais de energia, um pouco mais de força. E o cara acaba caindo, mas a compensação dessa forma que ele passou, eu acabo tendo uma maximização. Essa musculatura tem inserção na clavícula, tanto do peitoral superior quanto do anterior de ombro. E o bump é real, né? O primeiro exercício, cara, já tem que estar assim, ó. Tem manga de sangue assim, né? A gente vai fazer o crucifixo inclinado, entendeu? Para continuar jogando sangue ali, né? Martelando essa parte superior dele, tá? E o exercício de deltoide, a gente vai fazer elevação frontal. Já vai? Boa! Ó, o Fê, ele faz mais ou menos que nem eu. Ele não sobe tudo, ao ponto de perder a contração lá em cima, entendeu? Então, aqui, ó, é contração o tempo todo, ó. Você não precisa fechar. Olha isso. Você não precisa fechar total. Boa! Trava as escapas lá. Daqui de baixo, você vem girando, mas aperta. Sem subir muito, você aperta aqui, ó. Isso. É isso. Baixo, baixo, é isso. Boa! Aí, baixo. Isso. Isso. Isso, junta mesmo. Gira. Muito bom, vamos. Gira. Muito bom, vamos. Gira. Muito bom, vamos. Boa, garoto. O mais comum para as pessoas na academia, quando ela gostam, ó. No ombro ou pro bíceps, né? Então o que acontece? Quando ela tá deitada aqui, ela tem de fazer esse movimento e olha o ombro como fica. Ela tá segurando o peso na mão e ela quer descer segurando no ombro, sendo que o movimento acaba sendo da escápula. Então você tem de jogar uma escápula contra a outra pra que a musculatura do peito seja acionada. Ao invés disso, as pessoas que falam com uma carga absurda, seguram na mão e fazem isso. Flexionam demais o cotovelo e acaba projetando a capa particular do ombro pra cima. Joga a força no ombro e no bíceps e acaba não sendo tão eficiente. Sim, você acaba ativando a tensão do peito e do ombro, como o Sérgio falou. Você dá o peito pro movimento, você aproxima as escápulas, joga uma contra a outra pra que você consiga ter tensão o tempo todo no peito. E toda vez que você passar o halter do ângulo de 90 graus, aí é físico. Chegou aqui é ponto neutro, aqui não tem musculatura nenhuma segurando a carne. É manter o músculo sob tensão o tempo todo, por isso de não fechar no cruz fixo. Quando é livre, né? Quando é no cabo, a tensão é constante até o final. Aí você aperta mesmo. E esses exercícios, quando a gente faz assim combinado, né? São ombissets. Você pode ver que, ó, o segundo exercício é o Fê. Tá derretendo. Frequência cardíaca tá alta, tá lá no talo. O corpo tá super aquecido. Bom, neutraliza mais. Isso. Dois. Isso. Isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos, mais quatro, hein? Vamos. Três. Vem. Dois. Vem. Trava os cotovelo. Vem. E... Boa. Costura. E... Embaixo. Sobe menos. Junta mais embaixo. Ali. Vem. 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 Mais duas que dá. Um. Vem. Ei. Boa, garoto. E esse toque que a gente faz, assim, na hora da execução, na hora que encosta aqui, ele consegue conectar mais a mente dele aonde que ele tem que trabalhar, entendeu? Isso serve pra qualquer músculo. Isso hoje tem nome, né? Antigamente era consciência, cabeça, cérebro, músculo, né? Hoje eles chamam de mindfulness, que é quando você direciona o pensamento da pessoa pra onde você quer que ela trabalhe. Isso funciona muito bem. Você toca e fala, aperta aqui. Ele começa a direcionar todo o pensamento, toda a concentração na hora da contração pra aquela região e você potencializa isso. O nome não importa. O que importa é você conseguir contrair o músculo que você tá treinando e não dissipar a força e treinar os estabilizadores mais que os músculos principais. Exato. E uma coisa curiosa que poucas pessoas sabem é que também a visualização no espelho ela também influencia nisso, sabia? Um exemplo assim, né? Se o cara lá tem um crossover aqui e o cara todo dia, todo treino de bíceps, ele vai fazer aqui, ó. Esse lado. Se ele fazer por muito tempo aqui, ó, e ir visualizando este bíceps, este aqui por ter mais conexão visual, vai ficar maior. Aí, Fê, você vê o que fica mais confortável pra você. Ou assim, ou assim. Eu prefiro assim, tá? Contra abdômen, peito estufado lá atrás, ó. O movimento começa lá de trás, né? E não precisa fazer isso, né? Você vê muita gente fazendo, né? Aqui, ó, você já vai pegar um pouco de deltoide. Não é que é o caso agora. Então, alongou o cotovelo neutralizado. Aperta o peito. Aperta o peito. Aqui não é? Tem lugar pra pensar bem? Sim. Acho que tá leve, você é mais. Faz a primeira. Ótimo. Isso. Desce freando. Aí. Isso, vem lá de baixo, lá. Aí. Perfeito. Essa é uma variação, você pode usar o banco também. Do Fê, é mais confortável assim. Na realidade, o movimento fica muito mais estável, né? Olha isso. Tá pegando o superior do peito ou não tá? Tá pegando o superior do peito ou não tá? Boa, Fê. Ótimo, ótimo, ótimo. A gente vai continuar ainda com os exercícios de deltoide, né? Agora vai ser elevação lateral. Sentado é melhor pra você? Fica essa cara, eu acho. Ótimo. Fê, parou. Pera aí. Fê, tenta jogar mais diagonal, mais pra frente. Isso, relaxa o punho, não faz tanta força no punho. Aí. Isso, desce freando. Boa. Joga um pouco mais pra frente, desce freando. Aí. Boa, pegou. Isso, garoto. Boa, sem força no punho, vem. Boa. Boa. Isso, máximo, 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 máximo. Vamos, vem. Fortinho ali. Boa. Deu. Vai. Isso. Vem. Boa. Aperta, pêssego, neutraliza esse cotovelo aí, vai. Boa. Boa. Dá pra ir mais duas, hein? Isso, vem. Só com o peito, só com o peito, só com o peito. Muito bom. Vai. Essa é boa até a última gota, hein, meu? Ó, vem. Boa. Isso, muito bom. Isso. Curtinho aí. Vem. Freia mais. Isso. 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 Vamos. Vamos. Bora curtinho, hein? Vem. Boa. Vem. Vai, dá pra ir mais. Mais duas. Mais uma. Eiii, muito bom. Show de bola. O que eu costumo fazer antes de começar o exercício, ó? Eu sinalizo aqui o que eu vou fazer, entendeu? Então, tipo, eu fico aqui um segundo, dois, três. E sabe aquele miolo do peito? É feito aqui, cara. Certo? Então, cotovelo alto, quase igual do elevação lateral. Neutralizado. Aperta lá na frente, ó. Aperta lá na frente, ó. Certo? Vai ler? Cotovelo estendido mesmo. Aí joga um pouquinho pra cá, ó. Fica, fica, fica. O que eu tô fazendo aqui, ó? Eu tô sinalizando o que eu vou fazer, ó. Entendeu? Não é só pegar o cabo e já começar a fazer o exercício. Primeiro, faz, aperta e sinaliza. Né? E depois, continua no movimento. Isso, Fê. Boa. Olha isso. E o miolo do peito é feito aqui. Mais pra frente, Fê. É, sobe mais, sobe mais. Fica, fica. Isso. Vem. Boa. Explosão. Muito bom, Fê. Muito bom, Fê. Vai, máximo a torneira. Vai. Cotovelo alto, Fê. Cotovelo alto, Fê. Cotovelo alto, mantém alto. Isso. Isso. Boa, Fê. Pra fazer elevação frontal, pegada espinada, certo? Que é isso aqui, ó. Ou você começa daqui, ou começa daqui direto. Eu gosto aqui direto, entendeu? Encaixou lá, do jeito que eu te ensinei. Certo? Só que eu acho que tá alta a carga. Pra começar. Tanto faz. ver como que eu vou comportar pra você fazer. Isso. Só que, meu, mais isso aqui, ó. Isso. Isso. E aqui a gente ainda continua, ó, bombeando sangue aqui pro peito, ó. Aquela questão que eu falei do aproveitamento de fluxo sanguíneo. Boa, Fê. Isso, Fê. Boa. Boa, amor. Opa. Parou, parou, parou. Boa. Vamos lá. Vem, sinaliza. Fica, fica, fica. Estende o cotovelo. Aí. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vem, vem. No meio, no meio, no meio, no meio. Vai. Mais duas que dá. Mais uma que dá. Vamos lá. Mais uma. Só encostando. Eee. Muito bom. Quanto mais pra fora, melhor. Vem. Isso. Boa. Isso. Aí. Olha o quanto. Tá bonito, hein? Vai. Boa. Só encostando aqui. Vamos no máximo. Vai. Vamos explodir esse leotóis. Vai. Vem. Vamos. Perfeito. Vem. Mais uma. Vem. Eee. Muito bom. Então é isso, galera. Essa é uma das técnicas, né? Um dos protocolos de treino, na verdade, que eu uso. Com os meus alunos, atletas, tanto de membros superiores, como inferiores, que é o aproveitamento de fluxo sanguíneo, né? E dá pra ter uma melhora na estética, né? Mas aí, ó. O físico é incrível, né? Não foi isso que deixou ele, não deixou ele de treinar. E botar um shape aí, ó. De campeão. Obrigado, ele tá falando isso, porque tem mais um exercício. Acabou. Acabou? Vamos lá? Gente, é o seguinte. Eu vou ter agora o grande prazer de ter o nosso Mister Universo, o Paulo Lima, puxando a última série do meu treino de peito junto com o César. Então, assim, eu acho que é uma honra não só pra mim, mas pro César, de ter a presença do Paulo aqui, nesse momento, e estando registrando isso pra mim, como treinador, cara, pra mim é uma honra imensa. Imensa. E essa eu mando pro Serafa, porque o Serafa, ele sabe quanto representa isso pra mim. Mesma coisa que eu falei pra você lá, né? Vai fazer o exercício, sinalizou, empurrou, aperta, pensa no que você vai fazer e depois começa o movimento, entendeu? Então, aqui, ó, já sinalizei, tá? Então, eu sei o que eu vou fazer. Cotovelo pra baixo, alinhado, ombro pra baixo, nem nada de ombro pra cima. Apertou, desceu freando. E a sugestão do Paulo aqui é um 3-7. 3-7. 3-7, né? 3-7. Explica aí. Então, qual é a execução 3-7? A gente vai tá fazendo progressão de repetição, só que com um intervalo de 3 segundos de contração, de pifo de contração. Então, 1, 2, 3, segura na contração 3-7. 1, 2, 3, 4. Vai, vai até chegar ao 7. Show. Então, aqui. 1, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, segura. Um, dois, três, seis minutos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, sete, um. Um, uma, duas, já faço três, quatro, mais, mais, cinco, mais, mais, seis, sete, segura, um, dois, três, Normalmente eu utilizo sempre três séries dessas, qualquer exercício, ou muitas das vezes, esse mesmo exercício, ou alguns, um exercício qualquer que eu escolho lá pra fazer, essa execução, eu crio no mesmo exercício, umas variações diferentes, então começando lá com uma carga, uma de doze, uma carga boa, vou aumentar um pouco de carga, Tentar fazer oito, oito movimentos, porra, beleza, então, agora eu quero respaldo, dez, descansa, dez, descansa, dez, descansa, dez, dez, no último, vamos fazer um, três, sete, sete, monta sempre algumas variações de técnica, mesmo, estimulada muito maior, né? Até mexer, só pra mexer lá de braço. Curtiu? Show de bola, show de bola, show de bola. Prazer. Parabéns. Obrigado de bola, amigo. Obrigado, senhor. Obrigado. Caralho. Show de bola, mano. Tamo aí. Derejando boa a participação do Mister Universo. Ô, prazerzasse. Abençoando o nosso canal aqui. Obrigado. Black Skull, no feelings, just results. Abençoando o nosso canal aqui. Obrigado.